Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Após motivo invesperado morre agora grande e querido lutador. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Derek Osdor, lutador que ficou tetraplégico durante uma luta da WWE World Wrestling Entertainment em 1999, morreu hoje aos 54 anos. O anúncio foi feito pela própria organização e pela família do norte-americano, que não detalhou o motivo da morte. Ele nasceu em Nova Jersey e fez carreira no futebol americano, atuando na NFL na metade dos anos 90. O então jogador atuou no New York Jets, no Philadelphia Eagles e no Denver Broncos. Ao saber dessa notícia o lutador cara de sapato lamenta o corrido. Descanse em paz. Comente nos comentários palavras de conforto. E aí E aí E aí E aí